Eu não ia amar! Ele não tinha partido, Clayson com o paradinho, bateu! Outro play, o outro, cruzamento, olha o segundo! Ele não empurra, bateu para o gol! Chega bem, vem, bola de fora! Fica muito de Alberto! Fica no perto dele! Ares, partiu! Bateu! Deve tomar aquela passo, até o Fábio, vai fazer uma passo! Everton, Galdino, Everton, Pariô, batou para o gol! Cláudio, Suárez, partiu, bateu! Fica a batidinha do lance! Até ele! Fica a batidinha do lance! Fica a batidinha! Muita batidinha do lance! Ela vai ter a batidinha! Fica a batidinha! Mulher ganhou um partido, out! Bateu! Sraintić! Bateu! Fica a batidinha do lance! O nome do time do time! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tassiano tocou no meio caldo e bateu na dentro! Ganha para o único, tocou no vazio, Paulinho bateu! Tassiano, cruzamento, João Paulo! Ele tocou, ele bateu na seguida, Tassiano! Foi para o segundo Otávio, puxou, ele bateu para o bolo dentro! Música Feliz Brasileiros! Doze vezes campeão brasileiro! Música 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 Música